Bruxelas é uma cidade cheia de parque, cheia de praças e até floresta, então quer dizer que é uma cidade muito verde. Eu tô aqui na Praça Ambiorix, é muito prático pra mim porque eu tô do lado de casa e vai ter muitas curiosidades sobre essa praça. Primeira, a gente tá do lado da Comissão Europeia, o prédio de Schumann, que fica aqui do lado, tem metrô, essa praça é de fácil acesso, tem vários ônibus e tem outras coisinhas mais legais aqui, como por exemplo uma casa ar-nou-vô. Bom, sem contar as estátuas, tá cheio de estátuas aqui, eu vou mostrar tudo isso no vídeo, não se preocupe. E tem outra casa ar-nou-vô do grande arquiteto Horta, lá embaixo na praça, porque a praça é mais ou menos assim num nível, um desnível, vamos dizer assim, ela começa no alto e vai terminar lá embaixo num lago. Outra coisa interessante, a estação de metrô de Malbec, que explodiu a bomba, também não é muito longe daqui, que não é isso, não é coisa legal pra falar, mas enfim, são curiosidades também. Então vamos lá! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aqui é a Square Marie Louise. Ali atrás fica a estação de metrô Malbec, que teve a bomba que explodiu. A Comissão Europeia fica lá em cima. Então é super fácil acesso aqui. Metrô, ônibus. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem um comentário. Façam uma pergunta. Partilhem o vídeo. Começam a se inscrever no meu canal, porque assim vocês me ajudam. E é isso aí. Mais uma praça de Bruxelas. Quer dizer, uma série de praças cheias de monumentos, cheias de estátuas, cheias de muita planta bonita. E, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. E a gente se vê logo, logo aqui. Um beijo. Tchau.